Quais são os rendimentos tributáveis e quais são os não tributáveis, de forma geral? A princípio, todos os rendimentos, todo e qualquer rendimento é tributável. Ele tem, às vezes, formas distintas de apuração desse imposto, mas todo o rendimento como regra é tributável. Os não tributáveis, ou os isentos, eles têm uma previsão legal, precisa de previsão legal. Hoje nós temos como exemplo de rendimentos não tributáveis, lucros distribuídos a sócios por pessoas jurídicas, juros de poupanças, diárias de viagem a serviço recebidas por servidores públicos. Então, esses valores são especificados em lei. Eu aconselho sempre, quem tem essa dúvida, olhar a própria declaração, porque lá tem toda a lista dos rendimentos isentos. Todos previstos em lei, como o PIS-PASEP também, que você recebe, fundo de garantia, todos eles estão elencados lá com rendimentos isentos. Isentos, e repito, previstos em lei.